Parece que ainda temos algum tempo. Tenho uma ideia. Podemos dar umas voltinhas por aí. Merda! Suelta-me, viejo! Vamos tentar de novo. Me solta! Ah, foi o que eu pensei. Não tente correr. Você está longe de casa, filho. Não me chame assim. Seus pais devem estar preocupados. É, acho que não. Tá bom, assunto delicado. Belo roubo lá atrás. Você é bom. Não sei do que você está falando, vô. Ei, não me chame assim. Mas sua técnica é desleixada. Está telegrafando seus movimentos. Você é louco. Você estava me seguindo por toda a cidade. Talvez tenha me achado um alvo fácil. Mas escolheu o cara errado, parceiro. O que? Minha carteira. Beleza? Talvez a gente deva chamar a polícia. Vai em frente. Claro que eles podem perguntar por que um turista de meia idade está seguindo os jovens por becos da cidade. Você é um pivetinho muito malandro, não é? Eu sei cuidar de mim mesmo. Enfim, tenho certeza que você não gosta dos tiras mais do que eu. Tem razão. Garoto. A carteira. Eu tentei. É claro que sim. É claro que sim. É claro que sim. É claro que sim.